Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos realizar o exame de segunda fase de história da cultura das artes para o ano de 2021. No site em que eu costumo vos colocar ainda não apareceu a segunda fase, mas encontrei outro em que temos os exames. Eu vou deixar os dois links e vamos começar para não perder tempo. Portanto temos o enunciado e os critérios de avaliação. Vamos colocá-los mais ou menos lado a lado. Tentar se calhar diminuir isto aqui e colocar este aqui. Vamos lá. Ok. Portanto temos aqui. Do lado esquerdo vamos seguir o nosso enunciado e do lado direito vamos então ver as correções que eles nos dão. Portanto prova é 724 o código é a segunda fase ensino secundário 2021 é uma prova décimo primeiro ano de escuridade do regime geral não é? Para os do profissional podem fazê-lo tanto no décimo primeiro bem que ainda faltam três módulos ou no final do décimo segundo, tanto terceiro ano de curso. vamos então. 120 minutos já conhecem não é? O andamento desta prova não está a ser novidade olhar para isto se for vão ao outro ou vão ao vídeo de como estudar para um exame. Grupo 1. Normalmente já sabem grupo 1 são os quatro primeiros módulos. Portanto para os colegas do profissional é mais fácil porque equivale ao primeiro ano. A história da cultura das artes do primeiro ano. O grupo 2 é o do segundo ano. Portanto são os três módulos. E depois mais três no último grupo que equivale ao terceiro ano. Isto no regime geral não há essa divisão não é assim. Portanto vamos por ordem. O ideal é vocês lerem o exame todo. Nós aqui não vamos fazer para não perder tempo mas leiam primeiro. mesmo depois já tenham alguma ideia do que possa ser. Apontam numa folha de rascunho. Mas aqui vamos passar esse passo à frente. Eu vou assumir que vocês fazem sempre isso. Leem sempre no início ou fim qualquer teste. Nem digo um exame nacional. Mas qualquer teste. Grupo 1. Observe a figura 1 e 2. Portanto temos aqui dois vasos. Vamos simplificar. Temos o que diz aqui uma ânfara funerária de Paitlon. Século 8 a.C. Terracota. E temos o banquete de Dionísio Belique. Cerca de 420 a 410 a.C. Portanto o século 8 a.C. Tem quase 300 anos de diferença. Em Terracota são estilos bastante diferentes. Não é? Como já podemos ver aqui temos os geométricos. Não é? E aqui temos as figuras vermelhas sobre o fundo negro. Ou preto. O que for mais politicamente correto. A cerâmica é considerada um arquivo de imagens da civilização grega. Portanto era aqui que... Isto é uma afirmação. Não vos estão a perguntar nada. Não é? É uma afirmação. É um arquivo de imagens da civilização grega. Quer dizer que nós nestes vasos, principalmente nestes figurativos, teríamos o registro de acontecimentos ou histórias. Portanto aqui seriam fixados acontecimentos, histórias e daí ser um arquivo de imagens. Pois diz, porque constitui, e temos quatro opções, a arte ornamental destinada ao uso doméstico, uma fonte documental da religião e da vida cotidiana, um registro da função secundária da pintura na arte grega, um testemunho sobre os rituais do culto do imperador. Portanto, parece-me que há aqui algumas que podem estar incluídas. Portanto, se temos várias tem que haver uma mais abrangente. Não sei o que é que acham da B. Primeiro vamos ver o que é que eles nos dizem. Pronto, é a B. Uma fonte documental da religião e da vida cotidiana. Porquê que eu escolheria esta? Porque abrange todas as outras. Porque se começarem a pensar, uma arte ornamental destinada ao uso doméstico é. Mas não é só isso. E não é por isso que ela é um arquivo de imagens. Depois, um registro da função secundária da pintura, da função, da técnica que estamos a utilizar, do vaso. Epá, não nos estamos a surgir só o vaso. O que nós queremos é as imagens do vaso. E a outra é testemunho sobre os rituais do culto do imperador. Sim, mas não é só isto. Não é só isto. Portanto, eu escolheria a B quase por fusão de partes. Não é uma boa técnica. Expo isso e dois aspectos formais da evolução da cerâmica grega, recorrendo a figuras 1 e 2. Portanto, aquilo que eu já falei, a parte da geometrização, aqui nesta primeira fase da cerâmica grega. Depois, as figuras vermelhas com o fundo negro. Vamos ver o que é que eles nos dizem. Temos várias opções. Portanto, a resposta integra dois tópicos seguintes ou outros igualmente relevantes. A introdução crescente de elementos figurativos esquematizados numa composição geométrica dominante, que é a figura 1. Portanto, a geometria dominante é a que ocupa mais espaço. E depois temos aqui umas figuras estilizadas, uns triângulos e umas bolinhas de cabeça ou tronco. E depois umas perninhas, uma espécie de perninhas. Portanto, que dizem figurativas esquematizadas. Portanto, é isto que quero dizer. Acrescente aperfeiçoalmente a representação da figura humana, segundo regras da proporção e maior atenção aos pormenores anatómicos que já começamos a ver na figura 2. Vamos ver aqui, já temos o corpo, já não é esquematizado. Já temos alguma definição, por exemplo, de músculos da coxa, do tronco, das pernas. E as feições não têm nada a ver. Não são bolinhas, como temos ali. Não são círculos, vejam só. Já temos feição, nariz, boca, barba, cabelo, adereços na cabeça. Evolução no realismo da representação da figura e na qualidade do desenho, evidenciada na técnica das figuras vermelhas. Cá está a técnica das figuras vermelhas que eu tenho que estar aqui a dizer. É realmente esta aqui. E uma evolução do ornamento geométrico baseada em linhas para composições figurativas e narrativas. Como é que vocês poderiam chegar a este tipo de resposta? Portanto, evolução de figuras geométricas, do domínio da geometria, na decoração para figurativo, figuras, não é? Se vocês olhassem como eu olhei para a data, temos século oitavo, portanto, aqui, como é antes de Cristo, conta mais. Estão a perceber? Quanto mais, mais longe. Portanto, seria 700 e qualquer coisa antes de Cristo e este é de 400. Portanto, temos 300 anos de diferença de evolução de uma para a outra. Portanto, vocês sabem que a figura 1 tem que ser mais antiga que a figura 2. Era só construírem um diálogo à volta disto. Estão a perceber? Portanto, esta é a mais antiga coisa. Portanto, transitamos de vasos com domínio da decoração geometrizada para representação de figuras com muito mais pormenor e pormenorização dos músculos. Depois podiam entrar... Vejam, tem um vaso dentro de um vaso, não é? Vase ou cépcio aqui dentro. Portanto, tinham aqui vários tipos. Evolução para uma representação espacial com profundidade. Aqui, a minha noção de profundidade é um bocadinho diferente do programa, portanto, mas sim, podem incluir profundidade porque esta figura aqui está com a perna à frente da outra. Estão a perceber? É este tipo de profundidade. Não é tanta profundidade perspética da geometria. Vamos para a pergunta 2. Observe a figura 3, 4 e 5. Estou a gostar, tem muitas figuras. Temos a C Catedral de Évora, a fachada. Temos a C Catedral de Évora, o interior. Temos as mesmas datas. E temos a C Catedral de Évora, vista lateral. Ok. Portanto, a mesma em várias vistas. Prontal, interior e lateral. A construção de catedrais no século XII e XIII correspondeu a um período de várias opções. Decadência do comércio. B. Expansão marítima. C. Ressurgimento urbano. D. Ruralização da economia. Estamos no século XII e XIII. Portanto, atenção à expansão marítima pessoal e aos séculos. Não poderá ser. Ok. Eu acho que é D, M, C. É ressurgimento urbano. A ruralização da economia também corresponde ao módulo 3. Esta é uma rasteira. Ressurgimento urbano. Seria o ressurgimento urbano. Portanto, esta penso que é obrigatória, não é? É quando tem o asterisco. Tem mesmo que responder. Refiro a três características da sécula de Aldebra visíveis. Portanto, vamos lá. Lembrem-se de o românico, ok? Claro que ela tem aqui acrescentes que agora não interessa, mas temos a verticalidade. Temos as poucas janelas, não é? Depois temos um pórtico românico, provavelmente. Vamos ver o que é que eles dizem. Temos os contrafortes no exterior, estão a ver. Não temos arcos botantes. Não temos aquela arquitetura gótica de sair destes contrafortes e virem para fora com os arcos botantes. Tipo... A de Paris, não é? Vamos ver quais seriam as nossas opções. Portanto, três características visíveis. Vamos olhar aqui para as imagens e vamos ler. O edifício concentrado da verticalidade. Cá está. Visível nas torres cimeiras. Portanto, estas aqui. E na altura da nave central. Portanto, aqui poderia-se ver no interior a altura da nave central. Portanto, esta bruta verticalidade que tem. Entre outros aspectos. Quer dizer, deixa assim um bocado... Mal destas correções. Construção que no exterior apresenta influências da arquitetura militar e características de robustez e resistência. Tempo fortaleza. Portanto, se vocês virem aqui para o exterior, tem uma espécie de arquitetura militar que parece um forte. Parece um castelo. Mas não, é uma série. Visíveis na utilização de contrafortes e ameias. Temos a verticalidade da nave central. Visível nos arcos quebrados. E no alongamento dos pilares. Portanto, temos aqui novamente no interior. 4 e 5. Ah, isso é 4. Condicionamento da... Está estranho como é que está o voo do interior. Condicionamento da iluminação da catedral através das frestas do corpo central, das rosáceas e das janelas laterais. Portanto, a questão da luz. Condicionamento no sentido é que é mais limitado. Porque no gótico é que vamos ter muita luz. Os vitrais, aquela relação de Deus, o homem através da luz, a sua transposição, etc. Que não temos aqui. Portanto, temos muito pouca luz. Temos esta rosácea que nos dá a luz. Como estão a ver, isto deve ter sido tirado de uma hora muito específica para esta iluminação toda. Mas que não é 12 horas de luz normal. Da catedral. Construção que reúne simultaneamente aspectos característicos do período românico e gótico. Portanto, como eu disse, tinha acrescentes. Portanto, vamos ter aqui elementos que já são do gótico. Estes bináculos, esta brincadeirinha aqui que surge já é do gótico. Vamos continuar. Vocês aqui, se conseguirem responder a tudo, respondem. Porque já sabem que o examinador vai-vos contar as melhores. Se eu fosse examinador e vocês tivessem dado o suficiente para esta, dava-vos a cotação máxima. E noutra, desenvolvimento, como esta, por exemplo. Observe a figura 1. Estas são obrigatórias. Já lá vamos. Outras que não fossem obrigatórias, eu ficava essas de lado, que vocês não tivessem tão completas. Lembrem-se disso. Grupo 2. Portanto, o grupo 2 já estamos nos 3 módulos. Portanto, um dos 3 já estamos no 5, no 6 e um no 7. Não é? Estão a me acompanhar, não é? Já tem que ser matéria de 5, 6 e 7, os módulos. Vamos lá. Observe a figura 1. Planisfério dito de Cantino, anónimo português, 1502. Portanto, temos um mapa do século XVI, inícios, transição. O alargamento dos conhecimentos geográficos do século XV, documentado na figura 1. Pois, atenção, porque a data é 1502. Contribui para um... Isto para mim é mesmo um erro de coidência, não é? Eu diria, na transição do século XV para o XVI, ou no início do século XVI. Estamos em 1502, caramba. Isto não é difícil. Contribuiu para uma nova atitude face ao conhecimento. Assente na citação dos autores clássicos, na observação e na experiência, no direito romano e no saber escolástico, nos textos e nas imagens sagradas. Vá, pessoal. Vá. Espação marítima. Eu sei que é um tema muito controverso, mas vamos agora pôr essas controvérsias de lado. Espação marítima. O pessoal vai para o mar, acha que o mundo acaba ali. Vai cair. Afinal, não. Continuou. Respondiram. Vocês acham que eles ganharam estes mapas a partir do quê? De Deus? Sagrado? Do direito romano? Do século... Do módulo 2? De autores clássicos, de ler coisas dos monges? Ou da experiência e da própria observação? É que eu uso o mapa, não é? Fatos estranhos. B. Na observação e na experiência. Boa. Acertado. A expansão marítima do século XV. Estão a acompanhar aqui, não é? A expansão marítima do século XV, além de corresponder a hum, contribuiu para que os artistas e humanistas acedessem a mais informação sobre hum. Coleciona a opção completa, os espaços em branco, na frase anterior. Portanto, a expansão marítima do século XV, além de corresponder a hum, um desenvolvimento comercial, contribuiu para que os artistas e humanistas acedessem a mais informação sobre os novos mundos. Ok. Faz sentido. A expansão marítima do século XV, além de corresponder a hum, um progresso econômico, contribuiu para que os artistas e humanistas acedessem a mais informação sobre a noção de perspectiva. Pois. A expansão marítima do século XV, além de corresponder à ascensão das cidades italianas, contribuiu para que os artistas e humanistas acedessem a mais informação sobre o mundo clássico. Atenção com as cidades italianas. Pois. Vamos tentar a D. A expansão marítima do século XV, além de corresponder à consolidação dos impérios coloniais, contribuiu para que os artistas e humanistas acedessem a mais informação sobre as naturezas exóticas. Caramba. Bom, será a A, não é? É que faz mais sentido. Se vocês pensarem até na literatura em português, vocês já falam sobre isto. Nomeadamente em Camões. Bem, se não falam, deviam falar. Além de corresponder a um desenvolvimento comercial, contribuiu para que os artistas e humanistas acedessem a mais informação sobre os novos mundos. E o nome, Descobrimentos e Cobertas, descobrir os novos mundos. Para nós, ocidentais, eram novos mundos. Pergunta 2 do grupo 2. Observa a figura 1 e 2. Gosto. Estamos em artes. Figuras. Sim. Donatello. O David de Donatello. E o David de Bernini. Eu gosto muito destas comparações. Vamos ver o que é que eles nos trazem desta vez. Comparo as esculturas reproduzidas na figura 2 e 3. Na sua resposta apresente modo fundamentado, duas diferenças formais entre as esculturas. Portanto, formais. Eles não nos dão a hipótese ao tema. Eu gostava que nós pudéssemos falar da ação do David. Por exemplo, na da esquerda, na figura 2, vocês já têm a cabeça de Golias aqui em baixo, aos pés. Portanto, ele já matou Golias. Mas isto não é formal. Eu espero que eles não me irritem, não é? Isto não é formal. Isto é temático. E depois na da direita, ele está numa ação de ataque. Portanto, ainda está a combater Golias. Portanto, são representações em tempos de ação diferentes. Mas em termos formais, temos um contraposto pouco acentuado e temos um Bernini completamente em ação. Portanto, movimento, a ação, esboçado das roupas, a posição da figura. Vejam a expressão. Do lado esquerdo, a figura do lado esquerdo está com um ar muito soleno, não se passa nada. E no lado direito, ele está com esta expressão. Portanto, está em força, está em tensão. Vamos ver o que é que eles nos trazem. Portanto, na figura 2, a expressão facial, cá está, a característica da personalidade, ora bem. Pois, esta linguagem já começa a entrar. E formalidade. Na da direita, a expressão facial, caracterizada pela tensão e pela concentração, estou a ver. Portanto, esta era fácil. Basta, usem os vossos belos olhos e o vosso belo cérebro para chegarem às respostas. Muitas vezes elas já cá estão. Vocês não precisam perceber propriamente a história da arte. Para conseguirem sacar minimamente uma resposta. É verdade. Basta saber e analisar. O que eu gosto de vos ensinar, nas minhas aulas, é como chegar lá. Uma metodologia de como chegar a uma resposta e não propriamente memorização. E depois irem debitar para testes. Do lado esquerdo, movimento marcado pelo contraposto. Estão a ver? Contraposto um bocado até ligeiro. Com peso sobre a perna direita. Direita da figura. E rotação ligeira do torso e da cabeça. Bem, ok. Temos um músculo aqui contraído. Portanto, ele estará ligeiramente em força. Não muito. A da direita, movimento acentuado. Com grande afastamento das pernas. Torção do tronco e do braço. Bem espaçados. Portanto, completamente diferentes. Estão a ver a questão. Na figura da esquerda, a escultura que apresenta David entre posse triunfante e repousada. Cá está. Já está. Já combateu. Não é? Já está. Já passou. E na da direita, a escultura que apresenta David no decorrer de uma ação. O lançamento da pedra. Pronto. Aqui estão a ver. Já toca o tema. Não é? Não última. Representação idealizada de David. Do lado esquerdo. Visível nos traços cerimoniais e na posse formal. Portanto, estas roupinhas todas bonitas. Em 1409. E na da direita, a representação de um David mais humano e realista. Não sei se concordam. Eu concordo. Eu acho que esta da direita, para mim, existiria mais. Esta figura agora ganhasse vida. Tivesse sangue, órgãos e tudo. E saísse daquela pedra. Fazia muito mais sentido do que a da esquerda. Vamos continuar. Pergunta 3. Ora bem, ora bem. Leia o texto A e observe a figura 4. No final do século XVI, a Igreja Católica recuperava os danos infligidos por Lutero. O Conselho de Trento. Em 1445, em 1463. Eu leio que é para vocês ver se isso é. Clarificara a doutrina e reformara os abusos. Novas ordens religiosas, nomeadamente os jesuítas, partiam para a reconquista do que se perdera. E para a evangelização da América e da Ásia. E todas as artes eram recortadas para esta causa. A mensagem era de júbilo, o milagre da salvação, a intercessão benévola da Virgem e dos Santos e o êxtase derradeiro do céu. O barroco desenvolveu-se de forma a suprimir as necessidades deste movimento. O barroco desenvolveu-se de forma a suprimir as necessidades deste movimento. Atenção a esta última frase. Os danos infligidos por Lutero à Igreja Católica consistiram na criação de novas ordens religiosas. B. Defesa do culto dos santos. C. Evangelização da América. D. Reforma Protestante. O que é que vocês acham? Os danos infligidos por Lutero à Igreja Católica consistiram em... Lutero. Vejam bem. Lutero. O que é que vocês acham? D. Reforma Protestante. Cá está. Lutero, protestante. Protestantismo, Lutero. Vocês sabem logo. Lutero-Protestantismo. Lutero-Protestante. Ok? O interior barroco da Igreja II de Guézu caracteriza-se por constituir um cenário depurado para a celebração individual da fé, um exemplo do predomínio da pintura sobre as outras artes, uma encenação que cativa os fiéis através dos sentidos ou uma rejeição dos princípios da arquitetura renascentista. Bem, vamos lá. Bom, pintura, temos aqui a de Trompoil, temos uma arquitetura imponente, altura, verticalidade, não me parece que seja a última. Eles dizem que é a ser uma encenação que cativa os fiéis através dos sentidos. Sem dúvida. Vocês têm aqui uma mistura de luz, de pintura, envolvência. Qualquer pessoa que entra aqui passa a ser crente quase, não é? Toda uma envolvência quer é convencer os fiéis a seguirem esta religião. Ok? Esta imponência, a pessoa sentir-se importante, sentir-se envolvida, é sem dúvida a ser uma encenação que cativa os fiéis. Vamos para o grupo 3 que são os vossos últimos módulos. Não é? Os últimos 3 módulos. Observe o conjunto documental seguinte. Portanto, temos um John Carmichael, não é muito comum. A Ilha de Santa Maria, vista de Whitney Rocks, portanto, 1845. E temos um Claude Monet, a Faleses, em Trat, 1885. Se gira em Trat, realmente. Portanto, temos pinturas bem diferentes. O tema é semelhante. Portanto, temos uma vista, terra-mar, não é? É semelhante o tema, mas a plástica, não é? A forma como está representada é que já não é muito semelhante. E temos um C, olhem só, nada como fazer um bom scroll. André de Errã, Porto, também temos outra vez mar-terra. E vejam só, ainda muito mais diferente. Portanto, e caminhamos no tempo, não é? 1845, 1885, 1905. Curiosa para o tipo de pergunta é que vou fazer. Assim, a cada obra, o conjunto documental, apresentado na página 8, na anterior, as características correspondentes, identificadas no quadro pelo número 1 a 7, todas as características apresentadas devem ser utilizadas. Portanto, todas as características devem ser apresentadas. Cada uma das características deve estar associada apenas a uma obra. Ou seja, vocês têm três obras e têm sete características. Todas estas características vão ter que ser utilizadas. Mas nenhuma delas pode ter duas pinturas. Ou três. Cada uma delas tem que ser só uma pintura. Mas estas pinturas vão ter várias características. Não se deixem enganar. Escreva na folha de respostas a letra e cada obra, seguida pelos números correspondentes. Portanto, aplicação de manchas de cor pura. EC, vai lá. Esta não é difícil, ok? Onde é que nós estamos? Então, EC. Estão a ver aqui? Vou deixar isto aqui até vocês verem permanentemente. Estamos aqui, ok? Estas são as respostas que estamos a ver. Ah lá, cor pura. Não era difícil, pessoal. Estas misturadas, a B também. Caramba, não é? É óbvio. Aplicação de pinceladas curtas. Qual é que vocês acham? Acham que esta tem uma pinceladas curtas? Ou esta, a C? Ou acham que a EB parece que são pequenas aplicações quase só, não é? Quase pontilhismo, não é? Mas estamos a caminhar, não é? Cláudio Moné é o caminho para o pontilhismo. Portanto, será a B? É B? É B. É B. B. Autonomia da cor. Outra vez, a cor. Autonomia da cor. Ela funciona por si própria. Não precisa estar misturada. É A, B ou C? É C. Muito bem. Estão a ver a autonomia. Vermelho é vermelho. Não precisa estar ali misturado para se aproximar ao real. Vermelho é vermelho. Amarelo é amarelo. Verde é verde. Não precisa estar a fazer todas estas nuances de sombra e de variações de arbusto, etc. Não precisa. Desbatimento dos contornos. Vá lá. Aqui temos contornos na A? Temos. Vejam só. Eu consigo diferenciar a pedra ali dos arbustos, não é? Outra pessoa. A B não consigo diferenciar nada. Para mim é uma mancha, não é? E a C? Tenho bem. Tenho os contornos completamente marcados. Portanto, será A, B, não é? A, 4. Está certo. Pintura académica. Vá, pessoal. Não é difícil. Pintura académica. Aquela academia clássica. A pintura clássica que vocês irem a um grande museu ver. Não é? Aquelas mais conhecidas. Ai, tão bom. Tão realista. Será A, não é? Pintura académica. Será A? É que nós vamos a 5. Representação idílica da natureza. Pois, já vimos. É a 6, não é? É A. Idílica. Ligada mais ao romantismo. Estão a perceber? Esta corrente do romantismo, assim, destas paisagens. É mais neste sentido. Não é? É que é um bocado rasteira. Esta seria, para mim, a mais difícil. A última. A tendência para o bidimensionalismo. Bidimensionalismo. Quer dizer que vocês não têm perspectiva, não têm noção de profundidade. Digamos assim. Esta temos noção de profundidade? A. Temos. Na B temos noção de profundidade? Temos. Até pelos barquinhos e ali pela falésia. Mas na C não temos. Portanto, 7 será a C. Exatamente. Está certo. Isto aqui parece que está espalmado. Eu nem tenho noção. Eu confesso mesmo. Eu não tenho noção que isto aqui está mais para lá do que este primeiro plano. Demoro-me algum tempo a perceber. Parece que está literalmente espalmado. Portanto, será a última. A C. Vamos continuar. É isto. Leia o texto A e observe a figura 1, 2 e 3. Vamos lá. A arte nova. Ok. A arte nova. Converte-se na própria arte em uma sociedade muito especial que vive um ambiente idealizado e otimista fruto do largo período de paz e de prosperidade derivada do impressionismo desenvolvimento industrial e tecnológico. Tal actividade alcança todos os ramos de arte, desde a arquitetura, a escultura e a pintura, até o mobiliário, as artes gráficas, a joelharia, a vidraria, a relogiaria, ao texto com a particularidade de agora. Contrastando com a destacada hierarquia de outras épocas, todas serem tratadas por igual. Portanto, nós já não temos uma importância maior da pintura ou da escultura. Tudo é igual. E chega a todo lado. Portanto, temos desde escadarias, Casa Tosel do Horta, que é muito conhecida. Pessoal, vá lá, lembrem-se. Isto é característica da arquitetura da arte nova. Temos que a minha legal é um vaso de decoração. Portanto, temos esta parte dos objetos de design. E temos um murcha com um cartaz publicitário. Os cartazes aqui, o design gráfico começa a emergir. Analisa as vertentes inovadoras do movimento da arte nova, recorrendo ao texto A, figuras 1, 2 e 3, e abordando os temas seguintes. Contexto histórico, inovações formais, técnicas e estéticas. Ok. É bastante dividido, não é? Portanto, temos o contexto histórico, historicamente, onde é que se enquadra. E depois temos quais as inovações formais, técnicas e estéticas. Por que não estilísticas? Por que estéticas? Bem. Na sua análise, contempo um total de 4 aspectos relativos aos temas acima indicados. Portanto, 4 aspectos. 4 aspectos. O ideal é fazerem um de cada, mas vocês podem se safar e pôr um contexto histórico e 3 formais. Ou 2 formais e uma técnica e deixar a estética de lado. Portanto, vamos lá. Eu nem me vou aventurar, porque, para mim, é um género. Em relação ao contexto histórico, como é que vocês poderiam enquadrar? Portanto, vamos lá com calma. Quais as vertentes inovadoras? Vocês só têm que falar da inovação. Portanto, têm que ligar este texto com estas imagens. E, em termos de contexto histórico, vocês poderiam dizer que a arte nova está associada ao ambiente de paz e serenidade corrente da Belle Époque. Não gostei. Está associado a um desenvolvimento do capitalismo e da industrialização, proporcionando o crescimento das cidades e da classe média. Terceira, afirmação de uma classe média com poder de compra e com gosto mais exigente e inovador em relação aos objetos de uso cotidiano. Intervenção artística na criação de novos edifícios e equipamentos, revalorizando as cidades. Difusão da arte nova através da imprensa, da publicidade, das exposições universais ou das galerias de arte, entre outros. Ok. Esta última é a que aparece mais nos vossos manuais. É a última. É através da imprensa, cartazes de publicidade. Ok? Da publicidade. Está aqui a palavra. Vocês poderiam olhar para... Cartazes, olha. Está aqui a palavra. Portanto, era como se arei descrever. As exposições universais, vocês tinham que se lembrar da questão das exposições universais nesta época. Mas ela é importante. E foi ela que difundiu a arte nova. Ficam a saber. Teria sido mais este contexto. Eu, se fosse aluna, teria colocado esta última. Ainda que o varia imenso tempo. Imaginem. Nós estamos aqui a recorrer às respostas. Mas eu ficaria aqui. Caramba. Impressionante desenvolvimento industrial e tecnológico. Por que é que isto não é uma opção? Isto para mim é uma resposta. A difusão e a inovação da arte nova, em termos de contexto histórico, está ligado à industrialização. Não digo propriamente ao capitalismo. Claro que o capitalismo é decorrente da industrialização. Mas caramba. Temos que separar as águas. Nós falamos em revolução industrial e arte mais do que falamos em revolução capitalista. Estão a perceber a minha dúvida? A minha urticária? Pronto. Tema 2. Inovações formais, técnicas e estéticas. Portanto, esta questão 2, também convém colocar alguma, pelo menos uma, deste ponto. A rotura com as tradições revivalistas, historicistas e académicas. Portanto, a arte nova rompe com o que vem anterior. É vá. Como qualquer, como a maior parte, como a maior parte das questões da história da cultura e das artes é de rompimento. Principalmente de rotura, como vocês querem chamar. Principalmente a partir do século XVIII, 1700 e tal, 1750. Olhem, revolução industrial. Voltando a pegar, a partir da revolução industrial, as vanguardas e principalmente com a criação da fotografia, posteriormente, tudo o que vem é sempre romper com o anterior. É quase sempre como uma zanga, está bem? Portanto, rompimento com o que vem antes. Procurando uma nova concepção estética. Depois temos. Cursa forma, estruturas e texturas orgânicas. Aqui é que eu gostava mesmo que vocês escrevessem sempre esta resposta. Porque a arte nova está sempre relacionada com a natureza, as formas orgânicas. Vejam só. Na arquitetura, no design. Olha só. No design gráfico, na publicidade, nos cartazes. Ela está presente em tudo. Quando vocês veem uma arquitetura com este tipo de organicidade, que faz lembrar folhas, tudo redondo. É a arte nova. Ou de influência da arte nova. Vamos perceber? Aqui é que eu gostava mesmo que vocês escrevessem esta resposta. A utilização de linhas sinuosas e estilizadas. É um meté, se vocês olhassem para aqui. Sinuosas porque, não é? Esta relação. A utilização da figura feminina como símbolo da natureza e de vitalidade. É verdade, sim senhora. A maior parte esquece sobre isto, mas a figura feminina ganha muita visibilidade. E não é com a vertente do olhar hegemónico masculino ou da objetificação da mulher. A mulher passa a ter um papel presente na sociedade. E não no mau sentido. Porque a mulher está ligada à natureza. O homem está mais ligado à força, à guerra, digamos assim. E a mulher à paz e à natureza. Portanto, não vão buscar muita figura feminina. Isto, calma, estou-me a pôr no papel do século XIX. Só antes de começarem a atirar petardos. Integração de novos materiais. Portanto, mosaico, ferro, vidro e botão. Com exploração das suas qualidades plásticas e expressivas. Portanto, estes novos materiais decorrentes da revolução industrial. Que são aplicados na arte nova e que permitem este tipo de decoração. Que antes, por exemplo, em Roma. Em Roma, se cair já conseguiriam. Não sei. Agora pensando. Na época do romano e criar este tipo de estilização como tal. Não seria muito fácil. Ou este tipo de colunas tão fininhas, não é? Tão estreitas para sustentar um piso. É possível. Concepção do edifício como uma unidade estética. Desde a fase do projeto à decoração do interior. Portanto, aqui o edifício é pensado com o objetivo de prazer. De fruição. Como uma unidade no sentido dele. É que é pensado no todo. Nós não vamos fazer um interior e vamos deixar a fachada assim toda. Demazelada. Toda românica. Toda gótica. Depois um interior da arte nova. Não. O interior da arte nova e a fachada também terá que ser arte nova. Estão a perceber? Portanto, tem que ser pensado como um todo. Como uma unidade. Como um uno. Como um. Vamos passar para a pergunta 3. Observe a figura 4 e leia o texto B. Jogo com uma bala. Menina a correr numa varanda. Portanto, não sei se estão a perceber. A menina, a cabeça está aqui. O corpo e as botas. Vamos ver, ok? Depois é a repetição. Que cria o movimento. Estão a perceber? Estão a começar a ver? Principalmente as botas. Acho que ajudam bastante. Portanto, é uma repetição do movimento. Mas todo o representado colado. A 8 de março de 1910, na rampa do Teatro Esquerarela de Turim, lançámos a um público de 3 mil pessoas, artistas, homens de letras, estudantes e curiosos, o nosso primeiro manifesto de muralha, violenta e lírica que continha toda a nossa profunda náusea, o nosso odioso desprezo, arrogante e a nossa revolta contra a vulgaridade, contra a mediocridade académica e pedante, contra o culto fanático de tudo aquilo que é antigo. E devorado pelos vermes. Meu Deus! Manifesto dos pintores futuristas em Portugal Futurista... Ai, o que foram pescar. A publicação de manifestos pelos futuristas corresponde a... Portanto, caramba, pegando nesse texto, manifesto, Portugal Futurista... A atitude provocatória em defesa da arte académica... Bem, eles rebentaram com a arte académica, portanto, não é? Mediocridade académica e pedante, portanto, caramba, não pode ser, não é? B. Crítica à prática da representação teatral. Estamos na rampa do teatro, lançámos a um público de 3 mil pessoas, nosso primeiro manifesto. C. Estratégia de afirmação do movimento. Bem, estamos aqui a tentar afirmar o movimento, de facto. Proclamação contra a arte da vanguarda. Não, eles estão aí a defender a arte da vanguarda. É o oposto. Portanto, será a C. Estratégia de afirmação do movimento. Isto aqui engana, não é? Critica à prática de... Ah, não, mas eles não criticam, pois, eles não criticam. Lá por são no teatro, não criticam. Foi bem colocada esta aqui. Se fosse eu a fazer o exame, teria sido eu a criar esta reforça. Estratégia de afirmação do movimento, desculpem. Mas a gente, às vezes, isto está tão básico que temos que colocar uma rasteira. Identifique. Portanto, será a C. Está bem, pessoal? Não se esqueçam. Estratégia de afirmação. Estão a tentar afirmar o seu movimento. Identifique três características da pintura futurista. Olhem só. A pintura futurista é evidenciada pela figura 4. É bom. A questão da repetição não me faz lembrar nada. Mecânica, não é? Movimento, velocidade. Não sei, digo eu. Ok? Então vamos lá. Resposta. Três tópicos. Impressão do movimento captada pela sucessão e sobreposição das formas representadas, não é? Da rapariga. Vejam só. A divisão da cor em pequenas pinceladas com a influência da técnica pontilhista. Desmaterialização dos corpos e dos objetos. Sim, de facto. Temos desmaterialização até literalmente. Vocês têm a separação até por cor. Temática associada à representação do dinamismo e da energia no movimento da figura humana. Ok, aceitável. Representação simultânea de vários instantes de uma ação. Aqui sim, esta é a questão do futurismo. Portanto, vocês teriam que ter três. Eu iria, pela primeira, a um movimento de captação e sobreposição de imagens. Depois a desmaterialização dos corpos e dos objetos e a representação simultânea de vários instantes de uma ação. Vocês, a primeira e a última, provavelmente iriam responder na mesma frase. E faria todo o sentido. Vamos continuar para a pergunta 4, porque há sempre uma pergunta 4, infelizmente. Observe as figuras 5 e 6. Portanto, o guerril é de casa de Sona, que nunca aparece, esta casa. Portanto, o exterior e o interior. Portanto, temos aqui a linha barral. Não sei, já vamos ver. Apresente três características desta casa, recorrendo à figura 5 e 6. Vamos lá. Estamos aqui, não é? Ok. Bem, quadradona, ok. Não há uma única coisa redonda? Ok. Utilização de um vocabulário geométrico? Está visível nas linhas e em ângulos retos, pois. Tudo quadrado, não é? E na sobreposição de planos? Está bem, pronto. Aqui é um plano. Procura da simplicidade da estrutura geométrica? Realmente é, racional e plástica nos diversos elementos decorativos do interior. Portanto, faz um minimalismo, mas um bocadinho mais bonito. A procura de um equilíbrio e de uma articulação funcional entre o exterior e o interior? Sim, de facto, o exterior e o interior vocês relacionam, diriam que é da mesma casa. É isso que é o que querem dizer. Há uma relação, uma articulação funcional. Aplicação de princípios de neoplasticismo e de pé de Mondrian. Portanto, realmente temos aqui o vermelho, o azul. Sim, neoplasticismo e do movimento do estilo. Na arquitetura, no mobiliário e noutros elementos decorativos. Já está a ser dado. Primazia de aplicações de cores primárias nos ferros exteriores da casa, em articulação com o branco e o cinza das paredes e das varandas acentuadas pela plasticidade da fachada horrível. Bom, vamos continuar. 2, observa a figura 7. Portanto, o Jasper Jones, a bandeira. Temos a 54, 55, é encaustica. Encaustica é com cera. Pigmento com cera. Tinta a óleo. Várias misturas. Colagem em pano montado em contraplacado. É uma boa mistura com o incêndio. Completo o texto. Vamos lá. É daqueles que vocês têm que pegar em cada uma destas e colocar... Vou perceber. Só uma. Escolher uma destas para ficar aqui e ser coerente e corresponder a... Aproximar-se à verdade. O movimento designado como... A parte surge numa reação ao... Expressionismo apostato. Ao realismo. Ao surrealismo. Qual é que vocês acham? Está aqui. Ao expressionismo apostato. Muito bem. Tiveram muito bem. Ao expressionismo apostato. Porque é o que vem antes até. É o que vem antes. Exatamente antes. Então dominante na vanguarda artística norte-americana. Diversos artistas utilizam nas suas obras temas relacionados com... A cultura popular. A natureza. O processo industrial. Vá lá. Pop. Art. Popular. Art. Boa. Cultura popular. Muito bem. Tiveram muito bem. Portanto, a B é 1. É isso mesmo. C. Como é exemplo, a pintura da figura 7. Exatamente. Nesta obra de Asper Jones retira a bandeira dos Estados Unidos da América de um contexto. What? Do cotidiano. E nós não sabemos de onde é que ele tirou, não é? De consumo ou da publicidade. Fácil, hein? Será do cotidiano por exclusão de partes. Não estamos a que ficar falando de consumo. Não está nada. Quero dar as publicidade. Portanto, será do cotidiano. É a única que nos... Se tivesse aqui cotidiano, se tivesse aqui pão com manteiga, eu escolheria ser para três. Percebem? Porque isto... Isto é o tipo... É que eu vou ver. Num trabalho com evidente intencionalidade, artística, comercial ou patriótica? Artística. Ele não está propriamente a evidenciar, não é? Ou comercial. Não vou perceber? Também não. Fim. Depois têm as rotações. Vocês podem logo ter uma ideia, se sobrar tempo. Mas não convém, sabem? Não convém. Vocês começam a ficar nervosos, depois começam a voltar atrás e a mudar. E depois mudam coisas que estavam bem. Espero que esta resolução... Espero que o exame de vocês tenha corrido bem. Espero que vocês tenham conseguido o resultado suficiente para irem para o curso superior que vocês pretendiam. Isso é que é importante. É pensar no que está à frente e não no que está atrás. Espero que tenha sido útil. Espero que... Eu vou-vos deixar os links todos. Tanto do enunciado e dos critérios de avaliação. Esperando que este primeiro link, como eu gosto de utilizar este site, atualize para breve as segundas fases. Porque eu costumo sempre utilizar este link porque agrega todos e nós conseguimos ir buscar todos os enunciados e critérios de avaliação dos anos anteriores para organizar planos de estudo. Com isto, beijos e abraços à mão nacionais para todos vós e até um próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.